Estou aqui com o padre Douglas Xavier, paroco da igreja São Sebastião. Padre Douglas, nos fale sobre a programação desta sexta-feira santa. Sexta-feira da paixão do Senhor, um dia muito importante para a nossa fé, afinal de contas lembramos o dia sagrado da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na nossa igreja de São Sebastião, na nossa paróquia, nós teremos o dia todo, a parte da manhã da sexta-feira de adoração, até ao meio-dia, onde, segundo a Bíblia, foi o momento em que Jesus foi crucificado. Ao meio-dia, nós encerramos a adoração e nos preparamos para as três horas da tarde, que é o momento mais importante da sexta-feira. Segundo diz a Bíblia, foi exatamente as três horas em que Jesus deu o último suspiro e morreu. Então, aqui em nossa igreja, às três horas da tarde, a celebração da morte do Senhor. E depois, às dezenove horas, nós teremos a encenação da paixão de Cristo, logo depois, o pequeno sermão e a procissão do enterro de Jesus. Venha participar conosco, é um dia sagrado e muito importante, no qual ninguém deve ficar de fora. Sábado terá celebração, domingo, como será? Claro, e eu quero convidar a todos vocês aqui que estão ligados na Onda Oeste, para que venham rezar conosco. No sábado, aqui na nossa igreja Matriz de São Sebastião, a Vigília Pascal, começando às oito horas da noite. Venha, traga a sua vela, será um momento emocionante, de nós proclamarmos a ressurreição de Jesus. No domingo, a nossa programação normal, aqui da nossa paróquia. A Santa Missa, às oito e meia da manhã, na Comunidade Santos Reis, aqui na Matriz São Sebastião, às dez e às dezenove horas, são todos convidados para vir celebrar a Páscoa conosco, aqui em nossa igreja. Padre, e nos fale sobre a importância desta Sexta-feira Santa, e também da Sexta-feira da Paixão, e da Páscoa em si. Certo. A Sexta-feira da Paixão, nós devemos lembrar sempre, não se come carne, é um dia de penitência, é um dia de oração, não é feriado. Nós fazemos uma confusão com as coisas. Feriado é quando a gente tem folga. Sexta-feira Santa é dia santo, é diferente. É um dia de estarmos com Deus, é um dia de maior recolhimento. Eu costumo dizer assim, veja, o ano tem cinquenta e duas semanas. Cinquenta e duas. Não é possível que a gente não pode tirar uma semana para Deus. Uma semana para rezar, uma sexta-feira. As festas, as viagens, os passeios podem ficar para um outro dia. Sexta-feira Santa é um dia de nós guardarmos a paixão de Jesus. O sentido da Páscoa é realmente a grande festa da nossa redenção. Nos diz São Paulo, se Cristo não ressuscitasse, vanseria a nossa fé. Durante quarenta dias da quaresma, nós nos preparamos com penitência, jejum e oração, justamente para chegar à Páscoa, para nós morrermos com Cristo para as coisas do mundo e com Ele ressurgimos para uma vida nova. Obrigado. Obrigado.